No caminho para a compreensão dos muitos povos da história ou para a descoberta de culturas, mesmo os menores achados podem ajudar. A seguir, apresentamos uma infinidade de descobertas curiosas dos últimos anos, que nos contam mais sobre os povos perdidos ou que simplesmente surpreenderam os próprios arqueólogos. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! TÚMULO ANTIGO EM FORMA DE X Normalmente, os túmulos das diferentes regiões têm uma forma e orientação quase idênticas. Na China em particular, as diferentes influências das regiões e dinastias são tão grandes que mesmo os edifícios podem diferir muito uns dos outros em poucas décadas. Além disso, muitos dos ex-governantes às vezes tinham desejos extravagantes para seus locais de sepultamento. Essa pode ser uma das razões para a curiosa sepultura em forma de X que agora foi descoberta durante escavações na China. À primeira vista, até parece o logotipo de um determinado console de jogo. Mesmo que, por um tempo, tenha sido acreditado que poderia ser um golpe de marketing ou uma piada, a tumba em forma de cúpula com o X-Marketing é, na verdade, uma tumba da dinastia Kim. A sepultura atual está localizada no morro e a construção foi desejada, pois se presume que existia um altar no meio da cúpula. Em qualquer caso, foi uma visão totalmente nova para os arqueólogos que descobriram esta tumba. Salvation Mountain Não são apenas as escavações históricas que impressionam. No meio do deserto da Califórnia, Salvation Mountain é um projeto que pode entrar para a história em algumas décadas ou séculos, se for esquecido. Inspirado pelo espírito de seu Deus, Leonard Knight construiu um pequeno paraíso de cores e mensagens da Bíblia com a ajuda de inúmeros litros de tinta, restos de carro e blocos de argila. O valor deste edifício histórico foi rapidamente reconhecido e todo um grupo está agora a cuidar da manutenção da instalação, que está exposta a condições adversas do deserto. Não há dúvida de que é um lugar que surpreende a todos que por ali passam. Uma civilização esquecida na Arábia Saudita? As expedições arqueológicas às vezes são difíceis nos ventos quentes e nas areias do deserto da Península Arábica. Portanto, pode ser por isso que grandes descobertas raramente são anunciadas aqui. Acabaram de ser encontrados artefatos que podem apontar para um grande desenvolvimento. Traços de assentamento humano datam de 50 mil anos aqui. As descobertas mais recentes, entretanto, indicam uma cultura bastante elevada, uma vez que outras coisas podem ser vistos retratos de cavalos. Os pesquisadores agora suspeitam que é aqui que uma civilização pode ter observado como os cavalos foram domesticados. Isso também é indicado pelas outras descobertas. Como há muitos se suspeitava que nos desertos da Arábia Saudita ainda existem vestígios de civilizações perdidas, que, por exemplo, foram grandes na época dos egípcios, esta pode ser uma nova pista para a busca destas. Os lagos misteriosos do deserto de Badain Jahan Um dos maiores desertos e paisagens de estepe da Ásia se estende até o oeste da Mongólia. Embora a seca insuportável nesta área sempre tenha dificultado um pouco a vida dos seres vivos, os pesquisadores, nos últimos anos, descobriram alguns fenômenos que os deixam perplexos. Em particular, é sobre os estranhos lagos que, de repente, podem ser encontrados no meio do deserto. Os lagos estão espalhados por uma área do tamanho de um estado federal inteiro, e até o momento, não há fontes históricas de que eles sempre existiram. Em vez disso, os pesquisadores presumem que deve haver um acesso da água subterrânea em algum lugar que alimenta esses lagos. Ao mesmo tempo, essa teoria tem problemas. Pelo menos metade dos lagos parece ser alimentada com água salgada. Outros apontam para invernos rigorosos e, possível gelo, permanecerá sem solução por um tempo quanto ao que cria os lagos misteriosos no meio do deserto. Tabuleiro de xadrez de 1.200 anos O reino de Tubo, no Tibete, existiu por 200 anos entre 700 e 900 d.C. Foi particularmente conhecido naquela época por ser um reino das mais diversas origens e etnias, e, por exemplo, chineses e indianos sempre foram bem-vindos no Império. Aparentemente, os estudiosos passaram o tempo com o xadrez, entre outras coisas, como agora mostram uma pedra impressionante que foi encontrada nas imediações das fronteiras do antigo reino. Um tabuleiro de xadrez foi riscado nele e também duas áreas nas quais as peças poderiam ser colocadas. Embora o campo seja diferente do xadrez de hoje, As versões naquela época tinham 100 campos e não 64 campos como hoje. Caso contrário, a abordagem é claramente reconhecível. É mais uma prova de que o jogo é jogado há séculos e também goza de grande popularidade em todo o mundo. Piscina de 1500 anos nas profundezas de Israel Nas proximidades de uma velha igreja perto de Jerusalém, os pesquisadores encontraram um sistema de piscinas que provavelmente remonta ao período bizantino. Isso significa que essa piscina pode ter até 1500 anos. Além disso, uma fonte artisticamente trabalhada com representações de ninfas, algumas obras de barro, moedas e outras relíquias foram encontradas nas imediações, que se perderam aqui ao longo dos anos. Uma das coisas interessantes sobre essa descoberta é que provavelmente se tratava de uma combinação de diferentes bacias. Também é certo que se tinha acesso a áreas de convivência a partir daqui, mas que a própria igreja da propriedade estava em primeiro plano. Qual era exatamente o propósito da instalação não é totalmente certo. Parte da propriedade ainda pertence à Igreja Armênia hoje. Pode ser que as grandes piscinas já tenham sido usadas como local para rituais ou mesmo para batismos. Mas também é possível que fizessem parte de uma infraestrutura de acolhimento e descanso de fiéis e peregrinos. Como é apenas parte das escavações nesta região, esperamos poder responder essa pergunta em algum momento. A mais antiga cepa de epidemia conhecida. A peste atingiu a humanidade em diferentes lugares e em diferentes épocas com graus de severidade muito diferentes. As mais conhecidas são certamente as erupções da Idade Média na Europa, que exterminaram uma parte considerável da humanidade do continente. Na verdade, há evidências claras de que a praga atingiu outras partes do mundo muito antes. Os cientistas agora têm certeza de que descobriram a cepa mais antiga conhecida da doença. E isso é muito mais antigo do que se presumia na historiografia anterior. A cepa foi encontrada em um fazendeiro, onde hoje é a Suécia. É crucial que a pessoa tenha morrido há 5 mil anos. Cerca de 4.200 anos antes que a praga matasse cerca de 50 milhões de pessoas no mundo nos principais surtos. Por um lado, isso refuta várias teorias sobre a origem e, por sua vez, apoia a abordagem de que a praga provavelmente se originou ao redor do Mar Negro e, em seguida, migrou lentamente para o oeste. A antiga impressão da mão dos Pictos Pouco se sabe sobre os Pictos no norte da Inglaterra. Sabemos que foi um povo guerreiro que brigou tanto com os romanos quanto com os ocupantes da Suécia, Dinamarca e Noruega. Claro, as aldeias inglesas no norte também eram regularmente atacadas. Na ausência de um script ou de tradições genuínas, a conhecida historiografia desta tribo termina muito rapidamente e relíquias e artefatos também são uma raridade. Agora, uma pedra foi encontrada em uma ilha na Escócia que provavelmente já foi o local de trabalho de um latoeiro Picto. A especialidade é que as impressões das mãos e dos joelhos do ferreiro ainda possam ser vistas hoje. Agora, acredita-se que no local onde a pedra foi encontrada, talvez se pudesse aprender um pouco mais sobre esse povo misterioso e também sobre o destino do ferreiro com a impressão da mão. A Boca de Poterrilhos Explorar os povos indígenas da América do Sul é difícil. Uma parte considerável das civilizações desapareceu na selva e os ocupantes da Europa também fizeram a sua parte para misturar os vestígios da sua existência. Portanto, um achado como o de Boca de Poterrilhos é de grande importância. Aqui, você encontrará a maior coleção de arte em pedra já encontrada no Sul da América. Nas imediações de Monte Rey, no México, é quase uma floresta de pedras que provavelmente já foram pintadas pelos povos que viveram aqui. As pedras mostram figuras, cenas da vida das pessoas e indicações de como elas podem ter vivido no passado. Além disso, há novamente muitas alusões religiosas que também foram encontradas em outros lugares durante escavações e descobertas. Os desenhos podem ser uma peça importante do quebra-cabeça no caminho para uma imagem coerente dos habitantes desta região. Monterro de Tiermes Na Espanha e na Península Ibérica, existe uma multidão de povos sobre os quais nada se sabe hoje. É por isso que o local de escavação de Tiermes é tão importante. Parece que há pessoas aqui desde a Idade do Ferro. Algumas das antigas casas de pedra ainda estão preservadas e também há muitas outras oficinas e achados a serem descobertos. Quem quer que tenha vivido aqui, o povo ainda viveu durante a época romana e resistiu com sucesso à ocupação. Além de esculturas e artesanatos, vários indícios foram encontrados de que a área foi habitada até o século III d.C. Só com a migração dos visgudos e a conquista mourisca da Península Ibérica é que os vestígios desapareceram. A história vivida é uma parte importante da memória contemporânea e, portanto, mesmo os achados diários são importantes quando se trata de compreender a história. Você consegue pensar em alguma outra descoberta que se encaixe nesta série de exemplos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Vejo você em breve. Até lá!